Todo mundo que me conhece sabe que eu adoro É assim que tem que ser. Está vendo? Paolo. É ela? Eu sei que é, Eu sei que é um pouco mais ou menos. Eu sei que é mais ou menos. Seus olhos. Seus olhos são muito lindos. Seus olhos são muito lindos. Seus olhos são muito lindos. Oh! Obrigado, hein? Até a próxima vez. Até a próxima vez.